Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NSFootball, o seguinte dia de La Liga pra vocês, dia de Campeonato Espanhol, dia de Barcelona e Bilbao já na tela pra vocês, análise, sim senhoras e senhores, seguinte, nenhuma surpresa né, assim, não surpreendi ninguém nesse momento, não causamos aquele furo bacana, falando nossa, caramba, vai dar Bilbao pra caramba, não, não vai dar Bilbao pra caramba, a tendência não é essa, tá, a tendência é dar Barcelona mesmo, 61x55, não é uma grande diferença entre as duas equipes, mas dá uma boa vantagem para o Barcelona, isso olhando o estilo de jogo, o que é o estilo de jogo é como essas equipes se comportaram no total da competição até agora, se a gente segmentar isso por mando de campo, a distância que era ali 4, 6 pontos de overall passa 10, perdão, passa 15, nossa, tô péssimo de matemática hoje, passa de 6 pra 15, ou seja, você tem uma vantagem muito grande, principalmente por jogar em casa pro Barcelona, a vantagem é menor num campo neutro, digamos assim, mas ela é grande jogando em casa, e quais são os pontos que a gente pode observar desse jogo e que são interessantes da gente poder fazer essa análise e você curtir essa análise aí comigo, tá, basicamente você tem, sem surpresa nenhuma, tá, passe e progressão voltados pro Barcelona, e aqui vale uma delas, que é importante o trabalho do Chave, que eu acho muito interessante, quando a gente fala, por exemplo, do trabalho do Diniz, do Fluminense, ou fala, por exemplo, do trabalho do Guardiola no City, e a gente já viu algumas análises aqui, cuja nota de progressão é menor do que a nota de passe, ou seja, você precisa de muito passe pra priorizar pouca coisa, o Barcelona tem um estilo de jogo muito parecido no sentido de ter alta posse da bola, mas ao mesmo tempo tem maior nota de progressão, então isso é um ponto extremamente positivo, porque é difícil, é difícil fazer isso, tá, é difícil você ter nota alta de progressão tendo alto índice de passe, o Barcelona consegue os dois, tá, então um adendo importantíssimo, um elogio ao estilo de jogo do Chave, tá, além disso, na parte de recuperação, um pra cada, mas a diferença não é tão grande, tá, e por que que não é tão grande? As duas equipes gostam de marcar pressão, uma recupera a bola e ataca mais rápido, a outra mantém mais a posse e vai progredindo com mais passes, tá, e aí vai atacar o último terço de uma maneira um pouco mais efetiva com os pontos, mas mesmo assim tendo dificuldade, recua a bola e vai trabalhando ela sem muitos problemas, tá, isso pro Barcelona acarreta uma parte ofensiva muito boa, finaliza muito bem a gol, acerta muitas vezes o alvo e converte muito bem a gol jogando em casa, então jogando em casa consegue finalizar e converter, já na parte de defesa, você tem uma vantagem do Bilbao, então por bloqueio ou por defesa do goleiro, bloqueio dos defensores ou defesa do goleiro, vantagem pro Bilbao, que tem até agora o melhor goleiro da competição segundo as nossas análises, então assim, é um cenário muito legal pro Atlético Bilbao, tá, só pra deixar muito claro, o Bilbao vai muito bem nesse cenário e é um ponto elogioso ao Naysimon, que é goleiro titular da seleção da espada, tá, vamos entender agora o que que, eu adoro esses gráficos, Barcelona, Real Madrid e afins, porque você vê basicamente a estrutura de modelo do jogo muito bem elaborada pelo treinador, né, você vê ali muito claramente em azul como joga ao longo da competição, em laranja como joga em casa, tá, então você tem um pouquinho menos jogando em casa de velocidade de recuperação da posse, mas você tem basicamente o mesmo tanto de passe e progressão, por que que você acaba tendo menos recuperações e basicamente o mesmo tanto de ação de passe, né, porque você, por mais que deixe o adversário, você não recupere diretamente essa bola, você acaba recuperando pelo erro do adversário, então o adversário faz menos passes por sequência ofensiva, mas eu não recupero com desarme, com receptação, com bloqueio, qualquer outra ação desse tipo, eu passo a recuperar essa bola, porque o erro de passe do meu adversário vai resultar no lateral, ou vai resultar no tiro de meta, ou eu vou conseguir, por exemplo, uma falta cometida por ele e depois ele perder essa posse de bola, ou dele ter um domínio com dificuldade e eu recupero e tentar recuperar essa bola. Então esses são os pontos que fazem com que essa nota diminua um pouco em casa, então é um cenário de que o adversário erra mais, mas eu consigo manter o mesmo tanto de posse de bola que manteria fora de casa, finalizo um pouco mais em casa e converto um pouco mais. O que o Barcelona precisaria para estar mais tranquilo nesse campeonato, principalmente nos jogos fora de casa? Converter um pouco mais. Tem um número alto de finalização ainda, não tão alto quanto em casa, mas tem um número já alto, mas essa taxa de conversão jogando fora é mais baixa e precisaria ser um pouco mais alto. Já o Atlético Milbao, você tem ali uma velocidade de recuperação e posse, que são essas partes aqui debaixo do gráfico, essa aqui é a parte de velocidade de recuperação, velocidade de recuperação e progressão e passe, você pode ver que está tudo meio parecido, ou seja, há um modelo de jogo que vai funcionar casa e fora. O que vai variar de um para outro? Basicamente são a parte essencial do jogo, a parte fundamental dessa história, que é eu bloqueio menos, eu bloqueio mais, mas conto com menos defesa do goleiro, isso jogando em casa, é jogando fora de casa. Passo a ter uma taxa de conversão e um número de finalizações, aí sim, é um número muito destacado, negativo, ou seja, eu finalizo menos jogando fora do que eu finalizaria jogando em casa. Por isso essa dificuldade do Bilbao, que aumenta jogando fora de casa com o Barcelona, não só pelo adversário, mas também pelo próprio comportamento. Seguinte, se o Barcelona fizer o primeiro gol, aumenta bem a sua chance de vitória e vai garantindo, tá? Se o Bilbao fizer o primeiro, aumenta a chance de empate, não necessariamente de vitória. E por que a gente tem que fazer essa distinção? Porque em tese, pelos números, se nada, se um jogador foi expulso, alguma coisa do tipo, se nada acontecer fora da curva, o Barcelona tende a fazer pelo menos um gol. Se o Barcelona tende a fazer pelo menos um gol, o Atlético Bilbao fazendo 1x0, a chance aumenta, é de empate, não necessariamente de vitória. Então o Atlético Bilbao vai precisar fazer dois ou mais para aumentar as suas chances e garantir uma possível vitória jogando em Barcelona. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho